Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a todos vocês que nos acompanham, reverência, reverência, reverência. KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte, KTO, tá aqui embaixo, KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Na KTO tem esportes de A até Z, tem todos os esportes para você brincar, se divertir e ganhar um dinerinho na KTO. Te inscreve aqui no canal, dá o like, dá o positivo, a tua participação é sempre muito importante. A notícia vem do centro do país, de alguns portais, a notícia vem da Argentina, de que o River Plate tem interesse em contratar um grande reforço para libertadores da América desse ano. E o nome que estaria na pauta do River Plate, joga no Grêmio. Chama-se Soteudor. É, Soteudor. O River Plate, e vou colocar aqui para vocês, meus amigos, minhas amigas, em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, sempre no condicional. Soteudor estaria interessando ao River Plate. O River Plate teria comunicado ao Santos, sempre importante lembrar, Soteudor está emprestado ao Grêmio até 31 de dezembro deste ano, 2024. Soteudor tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2027. Mais três anos de contrato com o Santos, assinado tem o Soteudor. Ele pertence ao Santos. O Santos, quando o emprestou ao Grêmio, recebeu uma boa quantia financeira e fixou o passe do jogador para o Grêmio. O Grêmio tem prioridade na compra de Soteudor até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, quando é o contrato Soteudor, o Grêmio tem a prioridade. Até 31 de dezembro, o Grêmio tem que pagar em torno de 8 milhões de dólares, 7 milhões e meio de dólares, ao Santos para ter Soteudor em definitivo. O River Plate estaria atravessando, disposto a pagar um valor um pouco maior para ter Soteudo na janela do meio do ano, que é a janela que vai cair com a fase importante da Libertadores da América, a janela do mês de julho. Então, o River, segundo informações que surgem de sites da Argentina, de sites do centro do país, de redes sociais, o River estaria disposto a atravessar. Bom, resta ao Grêmio fazer direito à cláusula. Primeiro, o Grêmio faz cumprir o contrato, porque está assinado. É um contrato até 31 de dezembro de 2024. Até 2024, Soteudo por empréstimo é do Grêmio e tem que cumprir o contrato. Agora, o River atravessa, atravessando o River, claro que tudo isso, gente, também eu estou trazendo informações que não veio do Olé, por exemplo, fui pesquisar no Olé, não. Veio de alguns sites de futebol. Mas isso pode ser, sim, atenção, pode ser, sim, plantado por empresário. Daqui a pouco o empresário chega lá no River, ah, quem sabe o Soteudo. Não, mas para pegar o Soteudo, que o Grêmio teria que pagar 7 milhões e meio, 8 milhões de dólares, vocês têm que pagar 12 milhões de dólares e pegam ele na metade do ano. Não é bem assim, cara pálida. Se tem contrato, o Grêmio tem que fazer valer o contrato. Agora, se o Grêmio quiser antecipar a compra, muito bem, antecipa. Mas aí o presidente Guerra, por exemplo, não sei se o Grêmio tem hoje em cash esse dinheiro. Não precisa comprar hoje. É claro que acontecendo isso, mexe com a cabeça do jogador que vai jogar uma Copa América pela seleção da Venezuela, que está voltando agora aos poucos aos treinamentos no Grêmio e que é um grande reforço. Talvez a maior contratação junto com o Pavon e depois Diego Costa do Grêmio nessa temporada. Então, um ataque, por exemplo, com o Pavon, com o Diego Costa e o Soteudo, perfeito. Só que o Soteudo tem que jogar. Ele é jogador, vou repetir, ele é jogador do Grêmio até 31 de setembro. O Grêmio bater na mesa dizendo, ó, vai cumprir o contrato, vai cumprir o contrato. Mas a gente sabe como é que é jogador de futebol, como é que é empresário de jogador de futebol e como é que é o dono. Porque o Santos daqui a pouco, ah, não, só um pouquinho, lá está estipulado sete e meio, vou dizer para o Grêmio não. Mas deve ter, provavelmente tem, a gente não tem, o contrato do Soteudo com o Grêmio, o contrato do Grêmio com o Santos. Porque deve ter alguma cláusula ali, se surgir algum clube de fora, eu não acredito que tenha isso. E o River é de fora, da Argentina? Ah, não é da Europa, tá, mas é de fora. Não deve ter cláusula de ter que liberar ou negociar, porque aí seria muito amadorismo do Grêmio ter aceito uma cláusula dessa. Mas, repito, presidente Guerra, volte a se unir ao Celso Rigo, empresário, grande gremista, o tio do arroz, Celso Rigo, que anda meio escanteado. É importante para o Grêmio, é importante para a sua gestão, é importante para todos os gremistas. O Grêmio quer ganhar títulos, o Grêmio quer ganhar o Campeonato Gaúcho, o Grêmio quer mais reforço, tem até quinta para contratar. O Grêmio quer Copa do Brasil, o Grêmio quer Campeonato Brasileiro e, principalmente, o Grêmio tem foco na Libertadores da América. E Soteudo é jogador imprescindível, imprescindível para o Grêmio lutar, brigar e, por que não, buscar o tetracampeonato da Libertadores da América. Vamos aguardar as próximas horas, as próximas informações, o que vem de Buenos Aires, o que vem de Santos e o que vem do próprio Grêmio. Tem contrato? Tem que cumprir o contrato. O contrato é até 31 de dezembro de 2024? Cumpra até 31 de dezembro de 2024. Terminando o contrato ou próximo de terminar o contrato, o Grêmio vai lá e exerce o direito de compra. Pelo menos eu entendo assim. Participe, quero a opinião de vocês aqui embaixo. E não esquece de dar o like, deixar o like, tá bom, pessoal? Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia. Valeu! E não esquece de dar o like, tá bom.